Olá galera, tudo beleza? NWR na área e hoje a família gravando mais um vídeo pra vocês. E rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte, é um vídeo que eu prometi a vocês que eu ia fazer, só que acabou que eu não fiz, né? Eu soltei até uma enquete lá no Instagram, se vocês queriam que eu fizesse esse vídeo, né? Que é como instalar a válvula Rahel. Ou qualquer válvula Rahel, tá? Esse vídeo serve pra qualquer... Tipo, se você comprou uma Rahel pro seu THP, mano, esse vídeo serve perfeitamente pra você, tá? Pode ficar tranquilo aí, ah, eu comprei uma válvula Rahel da TM, eu comprei uma válvula Rahel da REL, que no caso é que eu uso, eu comprei uma válvula Rahel da China, né? Que é o que a galera diz muito, né? Enfim, qualquer tipo de válvula Rahel, esse vídeo vai servir pra você, tá? Então fique tranquilo. E galera, eu quero falar com vocês o seguinte, mano, de começo, tá? Assiste esse vídeo até o final, tá? Pra vocês entenderem tudo passo a passo, tá? Outra coisa, deixa seu like, aproveita que você tá me ouvindo agora, deixa seu like aí, isso aí de graça, dá uma pausa no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tá? No botão inscrever-se aí, em vermelhinho, é fácil, é moleza vocês fazerem isso. E compartilha seu vídeo, tá? Pra que todo mundo aí possa tá vendo e tá conhecendo aí também esse tipo de conteúdo e ver, né? Pra quem não sabe, né? Como que se instala e tá uma válvula pra galera aprender, tá? E deixa o seu comentário o que vocês acharam desse vídeo, tá, rapaziada? Pra gente tá trocando essa ideia aí. Bom, no meu caso, eu tenho um DS4 THT Stage 2, o capô tá aberto, tá? Por isso que ele tá levantado assim. Eu tenho um DS4 e Stage 2, tá, rapaziada? Na pódio, né? É um carro aí com mais de 200 rodas, né? Tem seus 37 kg de torque. E como eu pretendo subir Stage 3, eu uso uma válvula RAR, né? Meio, né? Troquei, eu usava uma VTA, uma GFB VTA, e agora eu uso uma RAR, tá? Vamos abrindo aqui o capô, então. Bom, abrindo aqui o capô, rapaziada, seguinte, aqui fica a nossa válvula, RAR, tá aí, tá? Vou ligar o flash aqui do telefone pra poder explicar pra vocês passo a passo, tá? Bom, vamos lá. Válvula tá aqui, tá? Tá um pouquinho sujo, tem que limpar de novo, né? Vamos ver se a GoPro vai focar. Pronto, ó, tá aí a válvula, tá? E vamos lá. Se vocês olharem muito bem aqui, vocês vão ver o seguinte, a válvula, ela está ligada, né? Com essa solenoide aqui e lá atrás no coletor, tá? Que no caso é esse bichinho aqui, que eu tô apontando aqui pra vocês. O nome disso, galera, se chama Boost Tap, tá? O Boost Tap, ele fica ali no coletor do carro, tá bom? Ele fica no coletor do carro e uma das mangueiras, né, passa para lá, vão lá pro Boost Tap. Uma mangueira sai lá do Boost Tap, dá a voltinha aqui e encaixa na válvula, tá? Vamos lá, então. Presta atenção pra vocês entenderem muito bem. Todo kit que vem, todo kit de válvula, vem com a solenoide. Ela fica presa nesse parafuso aqui, ó. Tem um parafuso ali, né? Aqui, ó, bem aqui. Vou ligar o flash pra vocês, ó. Tem um parafuso ali. Tá vendo aquele parafuso ali que prende essa armação? Esse parafuso é o parafuso original do carro, tá? O intake antigo do carro, a tubulação de ar original do carro, uma parte dela ficava ligada ali, tá? Então, isso já vem no carro, o furozinho ali. Vocês não vão precisar fazer furo nem nada, tá? Beleza? Pode ficar despreocupado. Prendendo, prendendo ali, tá? Isso aqui, galera, é uma válvula solenoide, tá? Essa válvula aqui é uma válvula solenoide. Essa mangueira aqui, ela vem ligada aqui, nesse primeiro buraquinho aqui. Essa mangueira aqui de baixo, ó, ela vem e fica ligada aqui. Aqui embaixo, tá vendo? Sempre, sempre, toda válvula solenoide, o chicotinho, ele fica virado para frente, tá, galera? O chicote tem que estar de frente pra você, não é pra trás de você. O chicote tem que estar de frente pra você, tá? Lá no boost tap, ó, que tá quente pra caramba. Lá no boost tap tem essa mangueira. Essa mangueirinha, ela vem, 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 ó, vou tentar prender o telefone aqui, pra vocês poderem ver, ó. Ela veio, essa aqui é a mangueirinha lá do boost tap, ó. Ela vem, 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 vem e fica ligada aqui, rapaziada, ó. Essa aqui é a mangueirinha lá do boost tap, ela fica ligada aqui, tá vendo, ó. Essa, a mangueira, então, a mangueira do boost tap fica ligada aqui. Esta mangueira de cima fica ligada aqui, tá, ó. No primeiro buraco e o buraco de baixo, essa mangueira fica ligada aqui. Ó, olha ela ali, ó, calma aí. Olha ela ali, tá vendo, ó, ela fica ligada aqui. Tá beleza, rapaziada? É bem simples, é bem fácil, bem prático também. Não tem muita dificuldade, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, ah, eu comprei uma válvula RAR, LW. Bota aí nos comentários que eu vou responder vocês, eu tiro a dúvida de vocês, tá? Se quiser, me manda uma mensagem no Instagram lá, LWRacing.oficial, que eu vou estar respondendo vocês, também vou estar ajudando vocês, tá? Como vocês estão vendo aqui, é muito simples a instalação, tá, rapaziada? E outra coisa, LW, como é que eu boto o boost tap lá atrás, tá? Primeiro, o boost tap, se vocês forem ver aqui, o boost tap é isso aqui, tá? Essa parte mais preta aqui, novinha, esse black piano. Isso aqui em cima é o sensor original do carro, tá? Esse sensor original, ele fica ligado no boost tap. O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar o sensor original, tá? Vocês vão tirar o sensor original do carro, vai botar o boost tap aqui no coletor, tá? Ele vai entrar ali facinho, tranquilo, tá? E vocês vão parafusar o sensor original do carro em cima do boost tap, tá? É facinho, é de boa. E a mangueira, ó, essa mangueira, eu recomendo vocês, antes de botar o boost tap no lugar e prender, já prender ele com essa mangueira aqui atrás, tá, rapaziada? Porque senão vai ficar muito trabalhoso para você botar essa mangueira ali depois. Mais uma vez, botando a mangueira aqui, vem, 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 vem. Pronto, a mangueira está aqui atrás. Essa aí, ó, essa aí é a mangueira do boost tap, tá? Essa mangueira de cima aqui, ó, essa de cima, ela vem aqui, tá? Essa mangueira de baixo, ela vem aqui, né? Embaixo do chicote. Muito fácil, muito simples. LW, quem que instalou sua válvula RAR? Eu mesmo, rapaziada. E eu mesmo instalou em casa, pesquisei também um tutorial no YouTube, né? É, vi como é que é, falei com alguns profissionais da área também, tá? Foi bem tranquilo, mandei mensagem lá para a Rahel. Eles me mandaram um videozinho também de instalação, muito bem explicativo, muito bem de boa. É, vou estar deixando o Instagram deles aí embaixo, galera, porque é o seguinte, quem quiser comprar essa válvula, manda uma mensagem para eles lá, tá? Manda uma mensagem para eles lá, ó, vim pelo vídeo do LWR, tá? Que eles já vão te dar uma moral lá, já vão trocar uma ideia da hora com vocês, vão te explicar tudo passo a passo também, se vocês tiverem alguma dúvida. Creio eu que esse vídeo já matou qualquer dúvida de vocês, né? Esse vídeo, querendo ou não, é um tutorial bem passo a passo mesmo, tá? Recomendo vocês também, galera, a ter todas as chaves em casa, tá? Eu não vou lembrar de cabeça agora quais chaves que foram usadas aqui, mas foram usadas, a maioria é chave Allen, tá? E a chavezinha lá atrás é a mais complicada de instalar. Aqui é bem de boa, tá, rapaziada? É bem tranquilo a instalação. A válvula para você plugar ela na turbina são três parafusos, dois aqui em cima e um aqui embaixo, que eu não vou conseguir mostrar para vocês. Aqui o sistema de chicote é muito tranquilo, muito de boa. Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar com vocês. Deixa eu ver se eu deixando a câmera aqui fica mais suave. É, eu acho que dá. Tomara que não caia. Vocês estão vendo o chicote aqui? Ele está ligado na solenoide do carro, correto? Aonde que esse chicote está ligado? O chicote está ligado no sensor original do carro. Esse sensor aqui, tá? Esse sensorzinho aqui, ó, tá vendo? Esse sensor aqui é o original do carro, tá, rapaziada? Esse aqui que eu estou com o meu dedo. Ó, esse aqui é o original do carro. Esse sensor, ele vem na válvula original do carro. Ou se você estiver usando uma DV+, ou se você estiver usando uma VTA, a válvula DV+, a válvula VTA, elas vêm plugada com a original ainda, né? Elas não são uma válvula independente como as RAR, né? Então, elas vêm ainda com o sensor original. E o que que acontece? Junto à válvula solenoide, no kit, vem o chicote, né? Que é como se fosse um enganador, vamos dizer assim, né? Pra poder botar aqui no chicote original do carro, conectar com a solenoide e a válvula ter o seu funcionamento da RAR perfeita, né? Como se fosse um funcionamento original. É tudo plug and play, é tudo tranquilo, é tudo fácil e simples de se instalar. Tá, rapaziada? É bem, bem de boaça mesmo. Tá? E como eu falei pra vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama lá no Instagram. Eu vou estar trocando ideia com vocês, eu vou estar tentando ajudar vocês o máximo que eu puder. Me chama também aí nos comentários. Pergunta só, ah, eu tenho dúvida nisso. Ah, onde vai isso, isso, aquilo, outro. Se melhor, se for possível, galera, me chama lá no Insta. Por quê? Porque lá no Insta, se vocês tiverem alguma dúvida, eu mando um videozinho pra vocês mostrando, né? Alguma dúvida a mais e tal. Creio eu que talvez vocês não estejam, mas se tiver, tá? Outra coisa, galera, todas as válvulas RAR, bem lembrando aqui pra vocês, também tem isso aqui, tá? Ó, tá vendo ali? Na cabeça da válvula. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui pra vocês, ó. Bem aqui dentro, ó, bem aqui dentro mesmo, ó. Bem aqui, aqui. Né? Tá vendo até um dedo ali, ó. Isso aí, galera, ó. É, tá vendo o sinalzinho de mais, sinalzinho de menos? Isso aí é pra ajustar a válvula, tá, rapaziada? É, ajustar ela. Quanto mais você fecha a válvula, é, mais flutter você tá dando nela, né? Mais flutter não, mais, é, mais você tá comprimindo ali a mola. Quanto mais você comprimir a mola, mais o seu carro pode dar flutter ou não. Eu não recomendo vocês, estando com o Stage 2, se preocupar com o flutter, tá? Se preocupa mesmo em botar a válvula e ajustar ela pro Stage 2. Se vocês não souberem ajustar ela pro Stage 2, a maioria já vem, tá, ajustada, né? Ou você mesmo pede pra própria empresa já deixar ajustada pro seu carro que é um Stage 2, tá? A maioria já vem ajustada, né? É, se vocês chegarem lá e você, ah, eu não sei ajustar, leva no profissional aí da cidade de vocês que saiba ajustar a válvula, ó. Como é que ajusta aqui, não, ele vai te falar certinho, tá? É, não fechem muito a válvula, tá, galera? Porque quanto mais você fecha, mais você fecha a mola. Então vai dar um flutter, mas o carro vai capar um pouquinho. Porque o flutter, no Stage 2, ele acaba freando a turbina um pouquinho. Tá me entendendo, rapaziada? Isso não é muito legal. No Stage 3, deixa. Por quê? No Stage 3 o flutter já vem naturalmente. Porque é tanta pressão com uma turbina maior, né? Você bota uma turbina maior, você também faz uma preparação, então você aumenta mais pressão de turbina. Então é tanta força que a turbina no Stage 3 tem que ela por si só já comprime a mola. Então não vai frear a turbina nem nada. O flutter já vai sair natural por conta da força. Quanto mais força a turbina prende ali a mola, mais comprime a mola, dá o flutter. Tá me entendendo? O meu carro, ele tá regulado, a válvula eu regulei de novo num vídeo anterior, que foi o vídeo testando a válvula. O carro deu muito flutter, porque ela tava muito fechada. Eu regulei eu mesmo, fui regulando com uma chave em Allen 6. Eu fui regulando, fui regulando, 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 regulando. Até que chegou no padrão. E fiquei testando o carro, né? E melhorou. Outra coisa, a válvula RAR, você sente uma diferença, galera, muito boa. Retomada do carro melhora muito, tá? A retomada do carro e o desempenho do carro melhora muito. É uma parada muito bacana e você sente sim essa melhora, tá? Eu, pelo menos, senti no carro essa melhora, tá? Enfim, rapaziada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chama aí nos comentários, tá? Você aí que tá assistindo, se você conhecer desse vídeo ou falar alguma coisa errada, me desculpa. Mas eu tô passando a vocês o que me foi passado e o que me serviu pra válvula estar instalada 100% perfeito filé, tá? É isso aí, um forte abraço do LWR. Valeu, falou e fui!